Ah, Deus é misericórdia, mas será que eu e você estamos usufruindo dessa misericórdia? Nos aproximando do sacramento da misericórdia? O que adianta dizer que Deus é misericórdia, se eu não bebo da misericórdia que Ele está me dando? E aonde que o sacramento, o sacramento que é chamado o sacramento da misericórdia, é a santa confissão? O arrependimento é um dom de Deus, peça esse dom para os seus pecados, peça o dom do ódio ao pecado, isso se chama temor de Deus, é um dom do Espírito Santo. Peça, peça, pedi e recebereis, se você não pedir, você não vai ter, ainda mais nesse mundo de hoje, que tudo, todo pecado se tornou normal, parece normal, mas não é. Venceu o leão da tribo de Davi, ele já venceu por nós, mas se nós não tomarmos posse dessa vitória, não vai adiantar nada para nós. Claro que eu e você queremos e vamos tomar posse dessa vitória. Jesus já morreu na cruz, Jesus já pagou o preço da salvação de todos, mas todos irão se salvar? Não. Jesus fala daqueles que serão colocados à direita e aqueles que serão colocados à esquerda. Nem todos tomam posse dessa redenção de Cristo. E como é que a redenção de Cristo chega hoje até nós? Através daqueles que Jesus enviou, os apóstolos e os seus sucessores, que nos trazem a redenção de Cristo, o sangue e água que jorraram no coração de Jesus para salvar a humanidade, chegam a nós pelos sacramentos. Isso é uma verdade maravilhosa. E hoje você vai aprender, muitos têm dito, gente eu tenho aprendido nessa semana, nesses dez dias, coisas que eu não sabia. Eu precisava aprender isso para ter uma conversão verdadeira. E hoje você vai aprender que a confissão é necessária para a sua salvação. É isso mesmo, no Catecismo, no número 1484, vai dizer que a igreja não conhece outro meio para a salvação. É o meio ordinário. O que significa isso, irmão? Significa que Deus, na sua misericórdia, pode fazer um milagre. Pode fazer a graça da conversão de alguém sem a confissão. Mas é o extraordinário. O meio comum, o meio correto, o meio primeiro da salvação, é o sacramento da confissão. Claro, primeiramente o batismo e depois a confissão também para apagar os pecados. Ao ponto é necessário esse sacramento que a Santa Jacinta, aquela criancinha que viu Nossa Senhora em Fátima com sete anos, e que morreu com nove anos, já como uma grande santa, uma criança, gente, ela vai passar o recado de Nossa Senhora e Nossa Senhora vai ensinar a ela que sem a confissão não existe salvação. Olha a frase da Santa Jacinta. A confissão é um sacramento de misericórdia. É um presente, gente, da misericórdia de Deus. A confissão é um sacramento de misericórdia. Por isso, é preciso aproximar-se do confessionário com confiança e com alegria. Você vai sair dali lavado. Uma tonelada vai sair das suas costas. Você vai sair leve. Você vai sair em paz. Por isso, repito a frase de Santa Jacinta. A confissão é um sacramento de misericórdia. Por isso, é necessário aproximar-se do confessionário com confiança e alegria. E ela termina dizendo, sem confissão não há salvação. Fortes palavras que Nossa Senhora ensinou a Jacinta e que refletem o ensinamento do catecismo da igreja. Há dois mil anos que a igreja diz que o caminho ordinário para pagar os seus pecados é o sacramento. Primeiro do batismo, claro. E depois, acontecendo de cair em pecado grave, é necessário o sacramento da confissão. E claro que a igreja ensina que, ao menos em preparação para a Páscoa, O mínimo, para você dizer que é um cristão católico, é se confessar no período de preparação para a Páscoa, a quaresma. O mínimo. Claro que nenhum cristão quer ser mínimo diante de Deus, no sentido de mediocridade. Queremos ser pequenos no sentido de humildade. Mas não no sentido de desprezo das graças e das misericórdias do Senhor. Ah, Deus é misericórdia. Mas será que eu e você estamos usufruindo dessa misericórdia? Nos aproximando do sacramento da misericórdia? O que adianta dizer que Deus é misericórdia? Se eu não bebo da misericórdia que Ele está me dando? E aonde que o sacramento, o sacramento que é chamado o sacramento da misericórdia, é a santa confissão. Por isso, Santa Jacinta vai dizer isso, e Nossa Senhora em Fátima ensinou isso para ela. Sem confissão não há salvação. A confissão é um sacramento de alegria. Deve se aproximar dele com alegria e confiança. Sem confissão não há salvação. E Nossa Senhora, aparecendo também em Medjugorje, veio confirmar isso. Ela disse, vocês, filhinhos, não podem conseguir a paz se não estiverem em paz com Jesus. Vocês não podem ter paz no coração se vocês não estiverem em paz com Jesus. Nossa Senhora diz, por isso, eu convido-os a confissão, a fim de que Jesus seja a sua verdade e a sua paz. Simples, né? Como nós queremos rezar pela paz no mundo, se não existe paz no nosso coração? E paz não é ausência de problemas, de contrariedades, de dificuldades. Jesus disse, nesse mundo vocês terão tribulações, aflições. Isso não, Jesus não enganou ninguém. Mas ele disse, tenham coragem, pois eu venci o mundo. Você quer participar dessa vitória de Cristo? Então, você precisa ter paz no seu coração. Como? Fazendo as pazes com Deus. Fazendo as pazes com Deus com frequência. Principalmente quando cair em pecado mortal. Não somente quando se cai em pecado grave, que se deve confessar. Mas o urgente, urgente, é quando nós caímos no pecado grave. Nós precisamos, com urgência, correr atrás do sacramento da confissão. Porque se nós morremos nesse estado, o catecismo da igreja católica vai dizer. Se alguém morre em pecado mortal, porque o pecado mortal é uma inimizade com Deus. Quando uma pessoa está em pecado mortal, é difícil ouvir a palavra que eu vou dizer. Mas é a verdade ensinada pela igreja e pelo evangelho. Quando alguém está em pecado mortal, essa pessoa pode até ir à missa. Pode até comungar, pode até rezar o rosário. Mas essa pessoa odeia a Deus. Ela ama a sua própria vontade. E ela rejeitou a vontade de Deus. A igreja ensina que quem está em pecado mortal, se decidiu a odiar a Deus. E a não seguir a vontade dele. Todos nós caímos em pecado. Mas o pecado mortal, ele destrói a graça. Ele destrói, expulsa o Espírito Santo do nosso coração. E a igreja ensina, se alguém morre em estado de pecado mortal, essa pessoa vai estar para sempre no inferno. Mas irmão, e a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus nunca vai forçar você a aceitar a vontade dele. A misericórdia de Deus sempre está pronta a perdoar, mas se você quiser se arrepender. Você lembra da história de São João Maria Vianney? O dia dele hoje, né? O cura dares. Dia dos padres também. Olha, o cura dares ficava horas. Ele ficava em torno de 14 horas por dia, todos os dias, ouvindo confissão. Por quê? Ele é o exemplo, a igreja colocou ele como o exemplo de todos os padres. Por que sacrificar a sua vida inteira num confessionário? Quase não comia, quase não fazia mais nada. Somente pregava o evangelho, rezava, sacrificava, e horas, todos os dias, atendendo confissão. Porque ele sabia que ali acontecia o maior milagre da restauração das almas. Uma vez aconteceu, por milagre de Nossa Senhora, de um homem ter se jogado da ponte, e esse homem iria para o inferno. Mas por causa do mês de maio, que ele fez, viu a esposa rezando diante do altar de Nossa Senhora, pela oração da esposa dele, naquele momento ele se sentiu tocado, e ele pediu que Nossa Senhora ajudasse a ele mudar de coração. Por causa daquela oração sincera dele, ele recebeu um milagre, na hora que ele se jogou da ponte, amarrado a um grande pedaço de pedra, ele ali morreu, mas quando ele caía, ele teve um grande arrependimento. Mas isso é um milagre da misericórdia de Deus. Quando a mulher passava chorando, pensando que seu esposo estava condenado ao inferno, São João Maria Vianney diz, minha filha, não se desespere, o seu esposo se salvou, mas ele precisa muito das suas orações, porque muito sofre no purgatório. Você entende que uma pessoa pode se salvar, tendo um arrependimento perfeito, a igreja ensina isso. Mas nós não podemos confiar nisso, porque não sabemos se nós vamos ter, na última hora, um arrependimento perfeito. Então a igreja ensina que sem confissão não há salvação, a não ser que aconteça um milagre, por causa de outras pessoas que rezam e se sacrificam. Na última hora, a pessoa tem um arrependimento perfeito, mas nós não podemos contar com isso. Precisamos estar preparados, Jesus diz, o Filho do Homem vai voltar, não somente voltar no último dia, mas vai vir na sua vida, o dia do seu juízo, quando você menos esperar. Ele vai vir como um ladrão de noite, estejam preparados, vigilantes, Jesus diz, quem está em dia com a confissão bem feita, estará preparado para a vinda do Senhor, estará feliz quando Ele chegar. feliz, preparado, não é? Então, nosso Senhor vai nos ensinar, que foi Ele mesmo que ensinou, que nos deu o sacramento da confissão. Eu te convido, de abrir a sua Bíblia, e anotar, eu gosto de sublinhar, se você não é obrigado, mas ajuda muito, se você não quer sublinhar a Bíblia, pelo menos tenha um caderninho do seu lado, para você anotar. Em João capítulo 20, versículo 20, Jesus ressuscitado, vai aparecer aos discípulos, vai mostrar as mãos e os pés, sou eu mesmo, e vai dizer, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. E depois disso, soprou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. Imagina, Jesus soprando, os padres exorcistas, no ritual do exorcismo, eles fazem esse sopro, porque é também um sacramental, não é um sacramento, mas é um sacramental, o exorcismo, e nesse momento, o inimigo foge, pois é um sinal do Espírito Santo. Quando Jesus soprou, disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vós perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está dizendo no Evangelho, que Ele soprou sobre os discípulos, e deu uma autoridade. Jesus repetiu essa palavra, assim como o Pai me enviou, a autoridade que o Pai me deu, Ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, mas assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, os doze apóstolos, e Jesus diz, a quem vocês perdoarem os pecados, todos os pecados serão perdoados, mas aqueles que vocês não perdoarem, eles serão retidos. Gente, Ele deu a chave do reino dos céus para os apóstolos, para Pedro em Mateus 16, mas em Mateus 18, vai dar para os outros apóstolos também, o poder de ligar e desligar. Jesus deu a chave do reino dos céus, para os apóstolos, por isso os apóstolos receberam o poder de Deus, para perdoar os pecados. Quando Jesus cura aquele homem paralítico, antes de curar o corpo, Jesus curou a alma, disse assim, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus começaram a murmurar, como alguns falsos católicos, ou com influências protestantes, começam a dizer, como é que um homem pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar os pecados. Os fariseus pensavam isso, e Jesus lendo o pensamento deles, disse, para que vocês saibam, que o filho do homem, tem poder de perdoar os pecados, o que é mais fácil, somente dizer, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Para que vocês saibam, que eu tenho o poder, de fazer um milagre muito maior, do que curar um paralítico, eu vou curá-lo para vocês verem. Toma o teu leito, levanta-te e anda. Então diz a Bíblia, que os homens começaram a glorificar a Deus, por ter dado tal poder aos homens, por ter dado a Jesus, o poder de perdoar os pecados, ter dado tal poder aos homens. Jesus deu aos homens, aos apóstolos, esse poder. Não são eles, que perdoam o seu pecado, é Jesus, que age neles. Quando o Padre diz, eu te absoe, todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Uma tonelada do peso, de merecer o inferno. sai das nossas costas, porque alguém pagou no meu lugar, e eu tomei posse do fruto, desse sacrifício tão grande. Eu não joguei fora, mas eu me arrependi, eu me humilhei diante de Deus, através do seu ministro. A nossa igreja, é católica e apostólica. O que é isso? Os apóstolos iriam morrer, então os apóstolos, escolheram pessoas, para ficarem no lugar deles. Instituíram outros também, como sucessores deles. E a igreja, continua absorvendo pecados, desde Cristo e os apóstolos, até hoje. Um pastor, com todo respeito, aos nossos irmãos protestantes, eu sei que muitos lá, tem um coração sincero, buscam a Deus de verdade. Ainda não encontraram, a plenitude da igreja, mas são nossos irmãos, porque o batismo, da maioria deles é válido. Mas, eles ainda não entenderam, o poder, que Cristo deu aos apóstolos, a sucessão dos apóstolos, vem lá, desde o princípio, nenhum pastor protestante, tem o poder, de absorver pecados. Somente o sacerdote, hoje é dia do sacerdote, somente ele, uma vez Santa Faustina, teve uma visão, ela, Jesus prometeu a ela, que ela iria receber a comunhão, e quando ela não teve um sacerdote, para trazer, algumas vezes, teve um anjo, um ser afim, do maior coro, para trazer a Eucaristia, trazer Jesus, vivo a ela. Claro que um anjo, não tem o poder, de consagrar, o pão no corpo e sangue do Senhor, ele traz de algum sacrário, mas, ela recebeu a comunhão, e ela pensou assim, e disse a eles, será que alguns de vocês do céu, poderia, me dar a absorvição, dos meus pecados? E o ser afim, o anjo mais alto do céu, diz assim, nenhum de todos, os espíritos celestiais, recebeu esse poder, que foi dado somente, ao sacerdote. São Francisco de Assis, diz, que se ele encontrasse, na rua, um anjo, um ser afim, e um sacerdote, primeiro, ele iria cumprimentar, o sacerdote, beijar as mãos, do sacerdote, e depois, ele iria cumprimentar, o anjo. Por quê? Porque, nenhum anjo, tem o poder, de gerar Cristo. Por que, que nós beijamos, a mão do sacerdote, seja ele, santo ou pecador, não interessa, porque a mão do sacerdote, é a mesma coisa, que o ventre de Maria, é o lugar mais puro, onde Jesus é gerado, independente, da virtude, ou vício do padre, independente, de quem seja o padre, o sacerdote, gera Cristo, a mão dele, é sagrada. É um mistério tremendo, muito grande, e nós vamos aprendendo, e aprofundando, nesse mistério, eu tenho certeza, que você anotou, na sua bíblia, ou no seu caderno, de anotação, João 20, 20, Jesus instituiu, esse sacramento, e Jesus, em Mateus 18, vai dar autoridade, para os apóstolos, ensinarem, a doutrina dele, Jesus não deu autoridade, para todo mundo, não, Jesus só deu autoridade, para a sua igreja, para ensinar o evangelho, se eu hoje, estou aqui pregando, para você, eu estou fazendo, como Jesus fez, para os apóstolos, Jesus diz assim, a minha doutrina, não é minha, é daquele, que me enviou, quando você, for conversar, com o padre, se orientar, com o padre, o padre, deve dizer assim, a minha doutrina, não é minha, é daquela, que me enviou, a igreja, porque Cristo disse, assim como o pai, me enviou, eu vos envio, a igreja, os apóstolos, eu estou transmitindo, para vocês, o ensinamento, da igreja, o dia, que eu estiver, ensinando, ao contrário, do que todos, os santos, acreditaram, do que, sempre, a igreja de Cristo, ensinou, e começar a interpretar, do meu jeito, foi isso, que Lutero, fez, por isso, por exemplo, com relação, ao matrimônio, eles interpretam, que você pode, descasar, e casar, de novo, mas, a igreja de Cristo, interpreta, dois mil anos, da maneira, certa, só, os apóstolos, receberam, autoridade, para interpretar, a Sagrada Escritura, Mateus 28, e de ensinar, e todos os povos, a observar, tudo isso, então, nossa igreja, isso é lindo, nossa igreja, é apostólica, ela vem, é sucessão, dos apóstolos, até chegar, nos bispos, hoje, isso é maravilhoso, meus irmãos, e nós, precisamos entender, que, esse ensinamento, de Jesus, na Sagrada Escritura, ele, não somente, falou, uma vez, ou outra, às vezes, a gente, não para, para pensar, que Jesus, ficou, 40 dias, ressuscitado, conversando, com os discípulos, o que foi, que Jesus, conversou, com os discípulos, durante, esses 40 dias, com certeza, dizem, algumas, revelações, místicas, Jesus, falou, sobre, como, seria, a igreja, como, seria, vivida, a confissão, como, serão, vividos, sacramentos, Jesus, explicou, muitas, coisas, de, como, seria, o futuro, da igreja, da base, da igreja, como, os apóstolos, deveriam, agir, e, a nossa igreja, continua, dois mil anos, o ensinamento, de Cristo, ai, daquele, que, despreza, a igreja, de Cristo, diz, a Jacinta, também, ai, dos governos, que, perseguem, a santa religião, de nosso Senhor, disse, Santa Jacinta, repetindo, o que Nossa Senhora, disse em Fátima, sabendo, que foi Jesus, que deixou, na igreja, esse sacramento, nós, queremos, aprender, irmão, como, é, que funciona, este sacramento, da penitência, ou, também, chamado, sacramento, da confissão, anote, ai, tome nota, que, o sacramento, da confissão, ele, tem, três etapas, a primeira etapa, é, o arrependimento, ou, você pode escrever, a contrição, a segunda etapa, é, a confissão, dos seus pecados, chamada, a acusação, você pode escrever, acusação, entre aspas, a confissão, dos seus pecados, diante do sacerdote, e, a terceira etapa, é, a satisfação, você vai, obedecer, aquilo que o padre, pedir, como penitência, para fazer, reparação, do mal, que o pecado, fez, mas, é impossível, você reparar, uma ofensa, feita a um Deus, infinito, Jesus, já reparou, por você, mas, você vai, fazer uma reparação, das consequências, do pecado, na sua alma, porque, a reparação, do pecado, Jesus, já fez, no alto da cruz, então, essas três etapas, nós precisamos, aprender, para nos confessar, bem, como, vivenciar, essas três etapas, da confissão, repito, contrição, acusação, e satisfação, contrição, acusação, e satisfação, primeira delas, contrição, gente, se uma confissão, não tiver, o arrependimento, dos seus pecados, ela não vale, nada, se uma pessoa, chega para fazer, a confissão, porque o papai, mandou, porque a mamãe, mandou, mas, não está, arrependido, não quer, lutar, contra aquele pecado, não quer, mudar de vida, não sentir, uma dor, de ter feito, aquilo, claro, que não é sentimento, mas, é decisão, quando eu falo, sentir uma dor, é repulsa, do pecado, se você, não tiver, decisão, de rejeitar, o pecado, de renunciá-lo, a sua confissão, não é válida, ela se torna, sacrílega, é uma confissão, inválida, você chega, com alguns demônios, ali, e você sai, com muito mais demônios, assim ensinam os santos, isso é tremendo, então, primeira coisa, que você vai pedir, ao Espírito Santo, quando você, for fazer, o seu exame, de consciência, eu quero lembrar, desde já, para a irmã, peça a irmã, para deixar aqui, no link da descrição, se ela estiver, prestando atenção, tanto, o vídeo, do exame de consciência, é importante, que você faça, eu já falei, desde ontem, é importante, a irmã vai deixar aqui, explicando, tim, tim, por tim, tim, você vendo, quais pecados, quais que você, pode ter cometido, como, explicando, o que não dá tempo, de eu explicar aqui, nessa pregação, no vídeo, tem, como fazer, esse exame de consciência, bem direitinho, e além, do vídeo, do exame de consciência, também é interessante, deixar o vídeo, do pecado mortal, pecado mortal, pecado venial, para que você, possa distinguir, um do outro, é muito, importante, que o cristão, católico, saiba diferenciar, a gente odeia, todos os pecados, mas como diz, a carta de São João, tem pecado, que leva, para a morte eterna, tem pecado, que é pecado, que fere, o Espírito, entristece, o Espírito Santo, como diz a palavra, mas tem pecado, que expulsa, o Espírito Santo, da sua alma, é o pecado mortal, então, primeira coisa, meus irmãos, nós temos que ter, o arrependimento, e um propósito, de mudar, essa primeira fase, da contrição, você deve, pedir ao Espírito Santo, peça, ao Espírito Santo, o dom das lágrimas, uma vez, aconteceu isso, com o Padre Pio, e também aconteceu isso, com o Santo de hoje, aliás, esses dois santos, são muito parecidos, os dois, tinham o dom, de ler as consciências, das pessoas, e Deus revelava a eles, quais pecados, as pessoas tinham, se a pessoa, não queria contar uma, ele dizia o pecado, não é, eles tiveram esse dom, e uma vez, tanto o Padre Pio, eu já ouvi a história, dos dois, já li isso, uma vez, um homem, se confessando, com o Padre Pio, o Padre Pio, começou a chorar, e ele disse, por que você está chorando, eu estou chorando, pela dor, que eu sinto, dos pecados, que você não chora, você deveria, estar chorando, esses pecados, a mesma coisa, aconteceu, com São João Maria Vianney, a pessoa, confessando, mas não tinha, um sentido, de como feriu, Jesus, com aquele pecado, não tinha, um arrependimento, sincero, e o Padre Pio chorava, por causa, daquele penitente, sem arrependimento, São João Maria Vianney, do mesmo jeito, chorava, por aqueles, que não se arrependiam, por isso, a gente reza, eu creio, adoro, espero, e amo-vos, por aqueles, que não creem, não adoram, não esperam, e não vos amam, o arrependimento, é um dom de Deus, peça, esse dom, para os seus pecados, peça, o dom, do ódio, ao pecado, isso se chama, temor de Deus, é um dom, do Espírito Santo, peça, peça, pedir, recebereis, se você não pedir, você não vai ter, ainda mais, nesse mundo, de hoje, que tudo, todo o pecado, se tornou normal, parece normal, mas não é, primeira coisa, é o arrependimento, sincero, verdadeiro, e junto, o propósito, eu confessei, que eu, traí minha esposa, mas se eu já tenho, encontro marcado, para amanhã, para trair de novo, sua confissão, não tem valor, é um arrependimento, com propósito, eu vou me afastar, dessa mulher, eu vou apagar, ela do WhatsApp, eu vou, não vou mais, passar por essa rua, vou passar por aquela, eu confesso, que eu caí de novo, na bebedeira, então não vou, passar em frente, aquele bar, eu confesso, que eu entrei, na rede social, que sempre eu caio, então eu, tiro essa rede social, confesso, que caí no vício, desse videogame, então eu vou tirar, não vou mais, baixar esse videogame, se você está arrependido, você tem que ter propósito, dar sinais, desse arrependimento, e o arrependimento, tem dois caminhos, tem dois modos, da pessoa se arrepender, um se chama, atrição, e a outra se chama, a contrição, a contrição, que a gente busca, que seja perfeita, o que é a atrição, a pessoa, até está arrependida, mas ela está arrependida, ela não quer o pecado, porque ela tem medo, de ir para o inferno, porque ela sabe, que matematicamente, quem rejeita a Deus, pelo pecado, vai para o inferno, esse, esse tipo de arrependimento, é válido, sim, é válido, porém, não é o mais perfeito, para algumas pessoas, que estão, para algumas pessoas, que estão, tão embrutecidas, pelo pecado, é necessário, dar uma sacudida, com a verdade, da existência, do inferno, porque essa pessoa, pelo menos, por pensar, duas vezes, por não querer, ser infeliz, para sempre, essa pessoa, vai rejeitar, a maldade, do pecado, e vai se arrepender, mas, o caminho, mais perfeito, não é a atrição, repito, a igreja, ensina, que a atrição, é algo, bom e válido, mas, o mais perfeito, é a contrição, perfeita, principalmente, quando você, medita a paixão, de Cristo, você se arrepende, por amor, porque Jesus, foi ferido, por você, porque Jesus, te amou, como diz São Paulo, Cristo me amou, e por mim, ele se entregou, eu não quero, ferir de novo, o coração dele, então, duas formas, de arrependimento, atrição, e contrição, você, você precisa ter, pelo menos, uma dessas duas, senão, sua confissão, não é válida, é necessário, o arrependimento, dos seus pecados, vamos para a segunda etapa, a segunda etapa, é a acusação, diante do sacerdote, a acusação, que é a confissão, propriamente dita, você, olha que bonito, é o único tribunal, que existe, na face da terra, onde o réu, declara, que é culpado, em vez de sair, condenado, ele sai, absolvido, você diz, que você, é culpado, porque Jesus, diz, aquele que se humilha, é exaltado, Jesus criou, esse sacramento, diante de um homem, pecador, como você, o padre, ele é também frágil, mas ele é Cristo, quando ele exerce, ele diz assim, eu te absolvo, dos seus pecados, já não é ele, dizendo, é Cristo, Jesus, Jesus diz, para Santa Faustina, eu me escondo, atrás do sacerdote, eu estou ali, misteriosamente, sou eu, que opero, na sua alma, o milagre, da purificação, de todos os seus pecados, isso é lindo, é maravilhoso, mas é necessário, que você, se aproxime, com, três pontos, para você, ter uma confissão, verdadeira, válida, você tem que ter, nesse momento, da acusação, é para você, acusar a si mesmo, não é para você, contar, os pecados, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu patrão, do seu vizinho, olha padre, eu, xinguei a mãe do vizinho, mas também, meu vizinho, fez isso, 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 a confissão, não é para isso, não é para você, muitos padres, perdem a paciência, porque o povo, não sabe confessar, o povo, vem para contar, o pecado dos outros, olha, eu fiquei com muita raiva, mas por causa do fulano, que fez isso, 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 não é confissão, Deus, aquele que se humilha, Deus exalta, aquele que se exalta, Deus humilha, quem se justifica, Deus acusa, quem se acusa, Deus justifica, no seu sangue precioso, diz Santo Agostinho, por isso, você vai para se acusar, se humilhar, um coração contrito, e humilhado, Senhor, não haveréis de desprezar, dói, dói, é difícil se humilhar, é, mas quem diz que é fácil, entrar no céu, quem diz que é larga a porta, é apertado mesmo, e um dos pontos, desse apertado, é a humilhação, então, primeiro ponto, a confissão, tem que ser, sincera, a palavra sincera, vem do latim, que diz, sincera, sem cera, que antigamente, nos teatros gregos, usava aquela máscara de cera, né, então, aquela sorrindo, e aquela tristezinha, não, você vai sem máscara, sincero, é sem máscara, diz o que você é, diz o que você fez, diz o que você explodiu, não precisa falar palavrão, na frente do padre, não, ah, eu sou sincero, não, vamos ser respeitador, né, mas, tira a máscara, vá com a sua alma nua, diante do Senhor, pois ali, você vai estar contando, para Jesus, não é para o padre, o padre é um mero instrumento, sincera, anote logo os três, sincera, humilde, e completa, para ser sincera, você tem que ter humildade, quando eu fui confessar, a primeira vez que eu confessei, eu era pequeno, tinha nove para dez anos, para minha primeira comunhão, mas, depois de um tempo, um bom tempo, não sei se, acho que eu fiquei dois anos, sem confessar, foi um pecado, porque, tem que ser pelo menos, uma vez por ano, eu não sei se foi, depois de um ano, não me recordo, mas, quando eu fui confessar, eu disse, ah mãe, eu tenho vergonha, ela disse, você não tem vergonha, de pecar, na frente de Deus, porque você tem vergonha, de contar para o padre, eu disse, não sei irmão, eu tenho vergonha, a gente é cara de pau, a gente nega a Deus, a gente peca, na frente de Deus, e é necessário, reparar, por meio da humildade, né, então, essa humildade, dói, mas essa dor, é necessária, porque nem se compara, com a dor de Jesus, e olha gente, é uma dor tão rápida, se humilhar, dói, mas o alívio, é tão maravilhoso, tomar uma injeção, dói um pouquinho, hoje em dia, estou tão acostumado, nem dói, mas, você fica bom, de uma dor, muito maior, de uma doença terrível, então, nosso Senhor está dizendo, se humilha, para que eu possa te exaltar, três pontos, para que você possa fazer, a sua acusação, tem que ser sincera, tem que ser humilde, e tem que ser, completa, gente, pena que o tempo é curto, porque esse item, completa, é tão importante, quando a gente diz, que tem que ser completa, diz que não pode esconder, nada, se você esconder, do sacerdote, os seus pecados, e isso acontece, muito, Santa Teresa d'Ávila, muita gente se assustou, a primeira vez, que eu contei isso, mas é uma santa da igreja, que está passando, o ensinamento da igreja, Santa Teresa d'Ávila, viu uma quantidade, tão grande, de pessoas, caindo no inferno, comparado, aos flocos de neve, que caía, Jesus em outra revelação, para uma mística, chamada Consolata Betrone, ele diz, muitas almas, caem no inferno, mas não quer dizer, que sempre estão caindo, dessa forma, que Santa Teresa viu, eu quis mostrar, para as pessoas, a gravidade, e a urgência, da conversão, mas não quer dizer, que a todo momento, tem, essa quantidade, que Santa Teresa viu, foi terrível, muitas almas, caindo no inferno, e Jesus quis, sacudir as pessoas, mostrando isso, para ela, e ela disse, Senhor, por que tantas almas, se perdendo, e Jesus disse, Jesus disse a ela, essas almas, ela perguntou, são de pessoas, que não tiveram, fé em ti, Jesus, Jesus diz, não Teresa, todos eram cristãos, batizados como tu, tinham fé em mim, então Senhor, eles não usavam, sacramentos, não buscavam, se confessar, não Teresa, eles buscavam, comungar, e confessar como tu, mas Senhor, então na última, mal feitas, confissões, mal feitas, um dos problemas, de confissão, mal feita, é a falta, de arrependimento, isso eu já falei, mas outro ponto, é, esconder, pecados, graves, nós uma vez, a irmã Maria Raquel, testemunhou aqui, uma guerreira do exército, que contou, que há muitos anos, quando ela foi se casar, na igreja, ela se confessou, mas ela teve vergonha, e não quis contar, o pecado dela, que ela teve, relações sexuais, com seu noivo, antes do casamento, contou outros pecados, mas não quis contar, esse pecado mortal, o que aconteceu, ela sempre se, sempre se confessava, sempre comungava, mas nunca estava, em paz com Jesus, como disse Nossa Senhora, em Medjugorje, não sentia paz, no coração, não sentia o alívio, na sua alma, não tinha intimidade, com Jesus, quando ela começou, a participar do exército, de São Miguel, se preparando, para a consagração, a Nossa Senhora, ouvindo as formações, ela entendeu, que todas as comunhões, e confissões dela, eram sem valor, eram sacrilégio, e isso que estava, pesando na alma dela, e ela enfrentou, a vergonha, com muita dor, foi difícil, mas ela procurou o padre, falou, eu tive vergonha, de contar, esse pecado, que me envergonhava muito, quando ela contou isso, sentiu como algo, rompendo, uma corrente, rompendo na sua alma, um peso saindo, e essa paz, mesmo comungando, mesmo rezando, mesmo confessando, ela não sentia essa paz, essa união com Jesus, e quando ela fez, essa confissão bem feita, ela sentiu a paz, Dom Bosco, teve esse dom, e mostrava, para os seus jovens, que eles iriam para o inferno, se escondessem, os pecados mortais, por isso, um dos pontos, da confissão, nesse momento, segundo, da acusação, a sua confissão, deve ser, completa, e olha só, se aconteceu, gente, não dá tempo, de eu contar, tanta história interessante, que tinha, por exemplo, o livro da Glória Polo, essa mulher, que um raio, caiu nela, e ela, teve a experiência, de, é, participar, do julgamento, de Deus, e depois, ela ressuscitou, ela voltou, está viva ainda, Glória Polo, vai contar, que ela, vai contar, que ela começou, a fazer confissões, mal feitas, porque ela, era uma jovenzinha, de 12, 13 anos, mas as amiguinhas, a levaram, para ver um filme, pornográfico, e ali, ela, foi confessar, e quando ela, disse que saiu, e foi para o cinema, escondida da mãe, o padre, foi tão grosseiro, com ela, que ela disse, se o padre, foi assim, só deu, foi para o cinema, se eu dissesse, que era um cinema, pornográfico, ele ia me matar ali, ela, por causa disso, começou a esconder, os pecados, coitada, o pecado de um padre, o mau exemplo, de um padre, eu conheci um senhor, que por causa, de uma decepção, que ele teve com o padre, ele ficou anos, sem confessar, mas gente, o padre é humano, o padre é usado, por Jesus, Jesus perdoa, através deles, mas por causa, de um padre, não deixa a igreja, de Cristo, Glória Polo, começou a ir, para o caminho, de perdição, e iria para o inferno, se Deus, não fizesse um milagre, na vida dela, desce essa segunda chance, então, o terceiro ponto, desse segundo item, a acusação, tem que ser sincera, humilde, e completa, se você esconder, um pecado venial, você está jogando fora, graças na sua vida, não é bom, mas se você esconder, um pecado mortal, você está cometendo, um pecado gravíssimo, do sacrilégio, e a sua alma, está no caminho, de perdição, e o terceiro ponto, é, a satisfação, eu falei, da contrição, da acusação, e agora, da satisfação, quando você, acaba de confessar, o padre, vai pedir, que você, diga o ato, de contrição, e você, que não sabe, de cabeça, pode levar, um papelzinho escrito, não tem problema nenhum, ato de contrição, meu Deus, eu me arrependo, de todo o meu coração, de vos ter ofendido, a vós, que sois tão bom, e amável, prometo, com o auxílio, da vossa graça, não mais pecar, meu Jesus, misericórdia, você faz a promessa, de odiar, o pecado mortal, de fugir dele, com todas as suas forças, logo depois disso, o padre, vai dar, a absolvição, e aí você está, na anistia, você está livre, não é, mas aí, o padre vai dizer, as suas culpas, foram perdoadas, mas as penas, temporais, do pecado, precisam ser, reparadas, por uma, penitência, você foi tirado, o seu nome, estava fora do livro da vida, foi colocado lá de novo, mas para você, poder cortar, o seu purgatório, as consequências, do pecado, você tem que pagar, uma penitência, em reparação, normalmente, é muito simbólica, mas pelos merecimentos, da igreja, você recebe, uma graça, não é, de purificar, as penas, do pecado, então, o padre, vai dar uma penitência, e você precisa ser obediente, de praticar, logo, aquela penitência, que o padre deu, e claro, por isso, que a igreja, nos dá as indulgências, em outra ocasião, a gente pode explicar, sobre indulgência, a gente tem vídeos também, para falar sobre isso, e gente, se você obedecer, ao que o sacerdote diz, você vai ter paz, no seu coração, a penitência, que ele te der, irmão, e se um padre, na confissão, disser que isso, não é pecado, disser diferente, do que a igreja diz, não obedeça, um padre desobediente, a igreja, o catecismo, você deve ter, na sua casa, se o padre, disser ao contrário, do catecismo, ou da bíblia, claro que você, não vai seguir, vai seguir, o que a igreja segue, mas uma coisa, é a direção espiritual, outra coisa, é a confissão, confissão, é contar os seus pecados, e ser absolvido, o conselho do padre, é uma direção espiritual, nessa parte, Jesus usa um padre, que estiver aberto a ele, mas se um padre, disser coisas contrárias, claro que você, vai procurar, vai receber, a absolvição, dos seus pecados, e não vai obedecer, algo errado, contrário a igreja, gente, eu quero dizer, para vocês, que para fazer, o exame de consciência, todos os dias, aqui nessa bíblia, a ave maria, e é bom que você, tenha isso, de cor, de preferência, mas aqui na bíblia, ave maria, por exemplo, tem os mandamentos, da igreja, os sacramentos, os dons do espírito santo, os frutos, os pecados, e para você, fazer exame de consciência, você precisa entender, quais são, os dez mandamentos, da lei de Deus, e os cinco mandamentos, da igreja, eu vou colocar, lá no telegram, para quem está no telegram, o exame de consciência, mas melhor ainda, a irmã está colocando, o link aqui, para você destrinchar, ponto a ponto, não somente, os sete pecados capitais, que a gente está vendo, mas principalmente, os dez mandamentos, para você, saber, não é, do que é, do que é, que você precisa se confessar, com mais urgência, eu quero terminar, o nosso tempo já foi, mas eu quero terminar, se você não anotou, o resumo diz assim, uma confissão, para ter valor, ela não tem valor, se você omitir voluntariamente, um pecado grave, e quantas vezes, você cometeu, esse pecado grave, dois, se você não estiver arrependido, três, se você não tiver, o propósito de mudar, e quatro, se você não quiser, cumprir a penitência, que o padre deu, e você vai fazer, uma boa confissão, quando você faz, o exame de consciência, por isso, a gente está deixando, o vídeo aqui, na descrição, quando você está, arrependido sinceramente, dos pecados, que ofenderam a Deus, quando você tem, o firme propósito, de não mais pecar, confessar os pecados, junto ao confessor, dizendo com toda sinceridade, clareza e brevidade, e quando você reparar, o mal que fez, cumprindo a penitência, com o confessor, vamos terminar, com Santa Faustina, que Jesus diz a ela, escreve minha filha, e fala da minha misericórdia, diga as almas, onde devem procurar, os consolos, isto é, no tribunal, da minha misericórdia, na confissão, onde eu continuo, a realizar, os meus maiores prodígios, que se repetem, sem cessar, para obter, essas graças, esses prodígios, não é necessário, empreender, longas peregrinações, nem realizar, solenes, ritos exteriores, basta, aproximar-se, com fé, aos pés, do meu representante, e confessar-lhe, a própria miséria, o milagre, da misericórdia, divina, se manifestará, em toda plenitude, ainda, que a alma, esteja, em decomposição, como um cadáver, e ainda, que humanamente, já não há, possibilidade, de restauração, esteja, já tudo perdido, Deus, não vê as coisas, dessa maneira, e o milagre, da misericórdia, divina, fará ressurgir, aquela alma, para uma vida, plena, ó infelizes, que não aproveitais, esse milagre, da misericórdia, de Deus, clamareis, em vão, pois já será, tarde, demais, ó infelizes, que não aproveitais, o sacramento, da confissão, clamareis, mas será, tarde, demais, Santo Tomás de Aquino, diz, o milagre, que acontece, na absolvição, é maior, do que o milagre, da criação, de todo o universo, quando você, recebe a absolvição, dos seus pecados, o milagre, da redenção, da sua alma, é maior, que toda a criação, do universo, por isso, nós nos preparamos, durante esses dez dias, e amanhã, claro, se você não puder, amanhã, pode ser depois, não é, mas, para podermos fazer, a comunhão, da primeira sexta-feira, do mês, amanhã, vamos procurar, fazer a nossa confissão, e a noite, vamos ter essa pregação, sobre como viver, essa penitência, sobre como viver, a força, o fruto, dessa confissão, bem feita, nos preparamos Senhor, porque sabemos, que o Senhor, está fazendo algo, maravilhoso, na nossa alma, são muitos, e muitos, testemunhos, de pessoas, que estão mudando, de vida, deixando o homem, velho, a mulher, velha, deixando a vida, velha, a vida na lama, a vida escrava, para ter a paz, a liberdade, dos filhos, de Deus, obrigado Jesus, por cada um, dos teus filhos, alguns, há anos, sem se confessar, outros, até, se confessam, mas, tinham cometido, confissão, sacrílega, escondendo, pecados, e o Senhor, está fazendo, um milagre, da misericórdia, trazendo paz, aos nossos corações, e por meio, da sua transformação, o Senhor, vai transformando, e Ele, está fazendo isso, toda a sua casa, toda a sua família, um coração, que está em paz, com Deus, ao rezar, começa a transmitir, paz, para o mundo inteiro, obrigado Jesus, queremos agora, receber a tua presença, no meio de nós, tu és aquele, que cura, tu és aquele, que liberta, tu és aquele, que salva, nossa alma, da escuridão, das trevas, nós queremos, receber a tua presença, viva, por isso agora, chame, aquele, que deu a vida, por você, aquele, que te lava, no sangue precioso, aquele, que sorri, e te dá alegria, alegria, eterna, chama Jesus, pois ele deseja, ser chamado,